Música Após um final de semana ensolarado e com quase nada de chuva, a primavera 2019 começou nesta segunda-feira com fortes pancadas de chuva. A semana deve ter temperaturas que variam entre 22 e 29 graus e pode chover a qualquer momento. Já na sexta-feira não há probabilidade de chuva e a temperatura sobe para os 30 graus. No final de semana também não deve chover.